Hã? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Você conhece o seu direito enquanto consumidor? Aí bem, alguns. Falar a verdade, eu não tenho tanto conhecimento sobre os direitos do consumidor. Produtos que vendem geralmente na televisão fazem aquela propaganda e quando chega na nossa casa não é aquilo que a gente esperava. Uma compra de uma churrasqueira. Cheguei em casa e a churrasqueira não funcionou. Nós compramos uma sanduicheira na Bahia e a sanduicheira com três meses a gente comprou garantia estendida. Três meses a sanduicheira quebrou. Vocês têm ideia do que eu poderia fazer para resolver esse problema? Correria atrás da loja, né? Procura dialogar. Já se não conseguir resolver, eu vou pro pro con. Quando você ameaça ir para a justiça, ameaça ir para o pro con, eles geralmente voltam atrás. Não, vamos conversar. Prestar mais atenção também nos seus direitos. Se vier com algum problema, se tiver alguma coisa de errado. Tem que reivindicar, né? Aliás, fazer valer os seus direitos, né? Você tem que ir atrás, tem que impedir. Procure os órgãos competentes quando ele se acha importante diante de algum problema. Juizado especial, pequenas causas. Serviço de atendimento consumidor. Ou então o PROCON. Ele está se questionando, está ajudando um outro consumidor. E é um pensamento meio que coletivo. Cada um fazendo a sua parte. Os órgãos que nos auxiliam na busca e efetivação dos nossos direitos são o PROCON, o IDEC, os juizados especiais e os serviços de atendimento ao consumidor de cada empresa. Conheça o Código de Defesa do Consumidor. É fácil consegui-lo na internet ou nas lojas. Documente-se. Guarde contratos, recibos e folhetos de propaganda. CAPTION